Olha, nesse domingo muitos católicos participaram da Romaria que marcou a chegada da imagem do Senhor dos Passos, a Igreja São Judas Tadeu, mais conhecida como a Igreja dos Capuchinhos, uma tradição de mais de 200 anos. Este é o momento de devoção, para mostrar e reforçar a fé em Deus. A Romaria, realizada há mais de 200 anos, mostra a força da tradição até hoje. A recepção da imagem aqui em Aracaju começou na rua Uruguai, então a procissão começou a percorrer algumas ruas do bairro América, na zona norte da capital. Mas apesar das ladeiras, nada disso impede o ímpeto dos fiéis. Para a gente, que somos católicos, é muito importante essa tradição, é o momento de se consagrar, entendeu? Essa imagem, a imagem do Senhor dos Passos saindo de São Cristóvão, para nós sermos acolhidos aqui na Igreja dos Capuchinhos, o Santuário dos Capuchinhos. Um prazer imenso, porque só de conseguir carregar um pouco do que Cristo trouxe para a gente, a gente só tem a agradecer a Deus. Fora isso, muita felicidade e paz. A chegada da imagem na Igreja dos Capuchinhos é carregada de louvor e rodeada de muita fé. Essa é apenas uma parte da tradição que acompanha um significado ainda maior para os fiéis. A visita do Senhor dos Passos é um momento da gente refletir nossa vida. É um momento penitencial, estamos na quaresma. É a oportunidade que Deus nos dá para olhar para a nossa vida, nos autoavaliar e assumir aquelas novidades que Cristo sempre nos traz, né? A vida nova do Evangelho. Com a imagem em seu devido lugar, a noite termina com a missa celebrada dentro da Igreja dos Capuchinhos. Senhor, Filho de Deus, que vos tornaste obediente, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornaste obediente, vem de piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornaste obediente, vem de piedade de nós. Obrigado.